Oi gente, já vou aí. Eu tô procurando alguns grampos, glitter, esmalte, pro nosso vídeo de hoje. Eu já tenho alguns, mas preciso deixar mais. Ai, por que que a gente sempre deixa essas coisas espalhadas por aí? Principalmente grampo. Achei. Oi gente, eu sou a Julia Garcia e tô falando do mundo da menina. Hoje eu vou ensinar como esse grampo, como essa coisa sem graça e feiosa, pode ser tudo. É óbvio que a gente não vai deixar eles assim, né? A gente vai fazer enfeites de cabelo. Então corre lá, pega um pedaço de cartolina ou papelão, pega os seus grampos e alguns esmaltes. O primeiro passo é pegar a cartolina e ir colocando os grampos. Tenta deixar dois dedos de largura. Eu vou fazer cinco desse lado e cinco desse lado. Vai ficar assim. O segundo passo é a hora dos esmaltes. O primeiro eu vou pintar de rosa. Bom, eu forrei a mesa porque vai que suja, né? Aí vai virar uma bagunça. O segundo eu vou pintar de azul. Você também pode pintar de roxo com glitter. Gente, eu pintei e esperei secar. Agora eu vou fazer uns detalhes e uns desenhos nos grampos. Nesse branco eu vou fazer uns esquinhos de rosa. No azul eu vou misturar rosa com azul. Você pega da metade e pinta em cima. Nesse rosa eu vou colocar glitter. Você pode também colocar base e enquanto seca despejar esse glitter. Mas, como a gente já aprendeu no mundo da menina como fazer esmalte com glitter com a Amanda, eu vou colocar esse aqui. Você pode passar duas mãos porque não vai aparecer na primeira. Outra dica super legal é você usar palito de dente para fazer alguns desenhos. Assim, olha. Eu vou fazer uns isquinhos com palito de dente e com a cor azul. Bom, gente, eu esperei secar. Agora vamos estrear no meu cabelo. O primeiro penteado é mais simples. Você vai pegar uma mecha, pegar o grampo e colocar. Ficou super fofo. Agora eu vou ensinar outro. A segunda dica é pegar um grampinho, pegar uma mecha assim, colocar um, pegar outro e colocar. Falei para vocês se esses grampinhos iam ficar bonitos? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, dá um curtir. E o próximo tema do Fora da Caixinha está no Face e no Insta da Pampilha. Beijos!